Fala galerinha, todo mundo tranquilo? Galerinha, já é 6 e 6 aqui galera E o trem aqui foi a correria, vocês estão vendo aqui, tá só uma bagunça E ontem, segunda-feira, é o dia que nós foi na marcha aqui, a correria lascada E hoje também foi do mesmo jeito galera E aí faz um servicinho aqui, uma coisinha aqui e tal E ainda na parte da tarde agora, deu uma chuvada boa E aí eu falei assim, eu vou dar uma mexidinha Então vou mostrar pra vocês o que eu já fiz, né? Galera, tá uma bagunça, tá até difícil de trabalhar aqui Mas aí o que eu fiz? A gente reda um negócio pra um lado, o outro pro outro e vai indo e vai mexendo Aqui primeiramente eu desci o material lá de cima Tirei aqueles dois pedaços de vigota que tinha ali, vocês lembram, né? Aí eu coloquei o suporte direto ali, ó Pra gente colocar essa ferragem que tá no chão aqui Pra gente colocar ali em cima ali, né? E também galera, eu dei uma passada aqui, ó Tirando um pouco do ferro velho, né? Tirei um pouco do ferro velho que tinha aqui Deixei essas rodas que eu preciso delas pra fazer churrasqueira Aqueles discos ali que eu preciso pra fazer machadinha Então algumas coisinhas Eu dei uma tirada daqueles ferro velho que tinha ali De uma organizada, né? Galerinha, ali, ó Eu preciso de tapar esses buracos aí, ó Né? Eu preciso de tapar pra mim pintar Ah, galera, e notícia boa João Gustavo, nosso amigo aí, inscrito no nosso canal Né? Ele nos presenteou com a tinta pra pintar a quality Já não vai ser preciso jogar caldo, galera Agora nós temos a tinta, né? Ele doou a tinta pra gente pintar aqui, galera E eu tô ansioso pra organizar aqui Mas tem uns trenzinhos pra fazer, né? Eu tenho que tampar isso aqui primeiro Ali naquela lata ali, ó É um buraco Eu vou tampar ele também Esses fios aqui, ó Eu vou ter que mexer neles ainda Mas pra cá, galera Eu já mexi Dá uma olhada pra vocês Vê o tanto que ficou show Tudo escondidinho Só ficou a rede mestre Tá vendo? Lá eu desci lá Que é onde é o roteador Né? Da... Da... Da rede Coloquei o interruptor aqui, galera Ó Do farolzão aí, ó Olha que trem Tesourinho do Goiás Né? Então ali, ó Por trás do ferro aí, ó Desce Aquele que vai pro policorte Aqui eu já organizei também, ó Os que desse aqui pro disjuntor das máquinas de soldo Coloquei outro ali, galera, ó O interruptor aqui, ó Ó Não, é o de cá É esse aqui, ó Esse aqui liga lá Esse daqui, galera Eu pus pra ligar aquele ali, ó Ó Liga aquele lá E aquele ali, galera Tá vendo? Então quando a gente for trabalhar a noite aqui Nós já tem dois refletores aí fora Galerinha E aqui, galera Foi necessário Eu colocar isso daqui, ó Vou colocar agora O videozinho aí pra vocês Acho que tem uns dois dias Ou três Eu acho que foi sexta Sexta-feira passada O que que virou a quality aqui Por conta da Da calha não comportar Por quê? Porque tem esse telhado E a garagem do meu soco Cai tudo aqui Né E só tinha aquela boca do canto ali, ó Pra tá Sair em água E aí caiu umas folhas De redimunho Jogou folha, sacola lá E eu não vi, galera E esse trem tampou Galera E tampou E essa Aqui dentro aqui, ó Choveu Inundou a quality E aí eu falei assim Gente, eu vou ter que pôr outra boca Depois que eu comprei o material todinho Eu subi lá em cima Pra curar o buraco Eu vi que tava É Entupido lá E eu não tinha visto Mas aí Eu já aproveitei E já fiz o serviço Pra não correr o risco Né Então agora tem duas saídas Tem aquela saída Lá E eu coloquei um T Né Com a queda pra ali Vai ficar esse cano aí Dentro da 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 serralheria Mas é melhor do que Ficar molhando Porque molhou essa máquina aqui, galera Ó Choveu Que vocês podem ver Que aonde Na parede aí Onde tem fé Porque ela joga o pó de fé Vocês podem ver que ele Ela enferrujou Né Mas aí, galera Eu dei uma Uma vasculhada Eliminei um pouco De material aqui Que É É Tava Igual Tem muitos tubos repetitivos Então eu eliminei o moncado É Vendi o Doei o O ferro velho Pra um menino Que Junta sucata aí Então tá aí, galera Que eu tenho que organizar aqui Tem que fazer um emboque ali Ó Porque tá Molhando aqui, galera Ó Então Pra nós pintar Tem que solucionar esse problema aí E Tamo aqui na correria Mas Tamo indo e tamo ajeitando Devagarzinho aqui Nós vamos melhorando aí Tá bom, galera? Vou Vou tá colocando o videozinho também aí No final Pra vocês verem como é que ficou a situação aqui Esse vídeo é só pra explicar pra vocês aqui Amanhã Eu tô na correria Eu tenho que fazer um bagageiro É Rápido Na velocidade Pra um Uno Pra carregar a escada Do Do nosso amigo Júlio César Da Speednet Ele Tá com muito serviço Ele comprou outro Uno E agora Tem que pôr o bagageiro Pra galera Sair pra trabalhar Tá bom? Então amanhã Eu vou tá Eu não sei se vou dar conta De lançar um vídeo Mas Hoje é só pra notificar vocês aí Como é que tá a situação aqui Bagunça tá ao extremo, galera Agora eu tô pensando Na hora que nós colocarmos O outro refletorzão lá Ó Você vê Agora já tá Escuro Que o tempo tá nublado Né Acabou de chover E esses dois refletorzão Já tá Com essa claridade Imagina eu colocar o outro lá Vai ficar Top das galáxias, galera Então é isso aí, galerinha Forte abraço Fica com Deus E até o próximo vídeo, galera E aí Tchau Obrigado.